Voltamos, eu quero voltar com Tramontina, as panelas de pressão Tramontina, você vai encontrar inclusive aquelas mais largas, que são uma novidade da Tramontina, bem mais largas, você vai encontrar com uma qualidade incrível, você vai fazer um rosbif com muito mais facilidade, as melhores panelas de pressão Tramontina você encontra aqui na Design Gallery, isso aqui por exemplo com 6 litros, 10 parcelas de R$ 29,09. 10 centavos, chaleiras são vários modelos que você vai encontrar em chaleira, inclusive Tramontina, tem lançamento Tramontina em chaleira que é muito bacana, é incrível a qualidade, aqui você vai encontrar as outras chaleiras, são vários modelos, uma mais bacana que a outra, o pessoal gosta de chá realmente e é uma delícia, você vai encontrar muitas chaleiras, para ferver água é muito mais prático, aqui também as facas no sepo, são vários modelos facas no sepo, com extrema qualidade, são vários conjuntos completíssimos, são várias marcas, as melhores linhas de facas, realmente conjuntos de facas no sepo, você vai encontrar na Design Gallery, mas voltando a panelas, você vai encontrar as melhores linhas de panelas, de toda a baixa, uma maior variedade com toda a certeza, e essa aqui é a nossa campeã de vendas, toda vez que chega, acaba muito rápido, por quê? Pela qualidade, pela beleza, pelo acabamento, pela durabilidade, todo mundo gosta dessa linha, por quê? Ela é alta espessura, parela espessa, que é a melhor qualidade, não tem os rebites, aqui os pegadores, tem silicone em volta, você pode tirar e pôr, quer levar a parela ao fogo? Só tirar e você pode colocar o forno, por exemplo, pode levar, chamando fogão também, claro, e aqui antiaderente cerâmico para até 10 mil usos, a tampa de vidro temperado com a borda em ácido inox, nas melhores linhas, melhor qualidade e menor preço também, você vai ter, por exemplo, a 16 centímetros, R$ 69,90, a de 20 centímetros, R$ 89,90, e a grande, bem grande, de 24 centímetros, R$ 99,90, é um grande sucesso essa linha, panela, você vai encontrar as melhores linhas aqui na Design Gallery, também, das melhores linhas, você vai encontrar linhas de pratos, inclusive, porcelana portuguesa, essa aqui é realmente incrível, fabricado em Portugal, umas melhores linhas, fabricadas em Portugal, lindos, perfeitos, tem várias opções de cor, um preço incrível também, R$ 29,90, porcelana portuguesa, você vai encontrar aqui na Design Gallery, se quiser complementar, nós temos as saladeiras da mesma linha também, olha que peça linda, peça muito elegante, muito bonita, a R$ 69,90, tem as travessas também, são muitas linhas, tem os bolsos também, você vai encontrar fabricados em Portugal, aliás, você vai encontrar de modelos de porcelana, inclusive peças avulsas, são lindos, são várias marcas que você vai encontrar, e porcelana em inglês também se encontra, essa aqui é concierge, olha que peça lindíssima, um prato belíssimo como esse, é concierge, uma marca também, com 27 centímetros, um tamanho perfeito, tamanho tradicional, um prato lindíssimo a R$ 9,90, outra linha que é um grande sucesso, você vai encontrar toda a linha em melamina, inclusive, olha que bacana, você vai encontrar toda uma linha para servir em melamina também, são lindas as peças, os bolsos também você vai encontrar, os pratos, é um mais bonito que o outro, em melamina, são perfeitos, os bolsos também são lindos, as melhores linhas em melamina, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Olha que bacana, para você tirar os grãos do milho, tirar com toda a facilidade, com toda a facilidade, muito mais fácil, R$ 19,90, aqui para você utilizar, para decorar, bolo, decorar os doces todos, R$ 39,90, uma das melhores linhas em silicone, para você utilizar com toda a facilidade, esse aqui é nosso campeão de vendas, para você abrir garrafa, para você abrir as latas, para você abrir tudo realmente, seis em um, você abre com muito mais facilidade, e R$ 29,90. Para alho também, você vai encontrar esse modelo, que é muito prático você utilizar, você coloca, você pressiona o alho, na tábua, por exemplo, e você tira com toda a facilidade, R$ 19,90, sem contato com a sua mão também. Uma outra novidade que chegou, para você dosar, cuidar de colheres, olha que peça inteligente, fácil de você usar, vem duas peças, inclusive, R$ 12,90, tem muita coisa diferente aqui na Design Gallery. Esse aqui, é aquela linha que eu já mostrei para vocês, que você tem, para você afiar a faca com toda a facilidade, a diferença é que você tem duas lâminas, em cerâmica, para você dar o acabamento na faca, então é mais completo, e ainda acompanha uma faca de presente para você, mesmo preço, R$ 39,90, são várias linhas que você vai encontrar aqui na Design Gallery. Um dos melhores espremedores de alho, quem espreme alho, sabe a dificuldade que tem, que é lavar o espremedor de alho, limpar essa parte do espremedor de alho, e é muito mais fácil, porque é fácil de você espremer, incrível resistência, incrível durabilidade, espreme muita facilidade, e ele é fácil de você limpar também, que isso é importante, R$ 19,90, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Outra peça muito bacana, espirilizador de alimentos, para você realmente, fazer no formato de espaguete, os alimentos, os vegetais, normalmente, você vai fazer com toda a facilidade, R$ 29,90. Outra peça muito bacana, para você fazer o charutinho, comida árabe, é uma delícia, é um dos meus pratos favoritos, realmente o charutinho, e você faz com toda a facilidade, você enrolar a folha do charutinho, realmente, você coloca só o recheio, e você enrola com toda a facilidade, pode ser na folha de parreira, folha de uva, ou pode ser também no repolho, com toda a facilidade que você faz, e um preço incrível, R$ 39,90, a máquina de fazer charutinho. Outra peça muito bacana, são as formas de gelo, mas a gente imaginava, vou fazer gelo só, é muito mais prático, é muito mais prático, mas o que é legal, em silicone, de extrema qualidade, e o que é legal, você pode fazer muita coisa, você quer fazer aquele seu drink, deixa já pronto na geladeira, os cubinhos, com as frutinhas todas, você pode colocar só, daí na hora você coloca só o drink, é muito mais prático. Você quer fazer os temperos, por exemplo, você quer fazer tempero, para as coisas que você utilizar, você corta todos os temperos, deixa no azeite, congela, e você deixa guardadinho, num potinho, por exemplo, todos os cubinhos. Quando você quiser fazer o tempero, é só colocar na frigideira, é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais rápido também, muito mais inteligente para você fazer, para você cozinhar com toda a facilidade. Você quer fazer um suco, por exemplo, deixar pronto todos os sucos, deixa, faz, deixa guardado em potinhos, por exemplo, no congelador, você vai ter, depois você coloca para a garotada, você coloca, faz o suco natural, com muito mais facilidade, muito mais rápido, o que é legal, você pode fazer muita coisa. Até sushi, você pode fazer, você coloca um plástico filme, por exemplo, e você usa de molde, para você fazer sushi na sua casa, com a forma de gelo de silicone, R$15,90. Uma outra peça muito bacana, que chegou para a gente, são as tábuas para corte. E essa tábua foi premiada pelo desenho dela, ela tem uma borda mais alta, aqui nas duas laterais, para você poder colocar diretamente na panela, uma peça inteligente, premiada, R$19,90. Tábua de corte, você vai encontrar aqui na Design Gallery, com qualidade, e muito mais fácil você colocar na panela, depois, tudo que você cortar. Aqui também, uma peça que eu gosto muito, isso aqui é uma marca, primeiro deixa eu mostrar a marca para vocês, que é realmente incrível, fabricada em Portugal, Jomaf, uma das marcas mais tradicionais de Portugal, e você vai encontrar aqui na Design Gallery, sabe que o pessoal da Europa é extremamente exigente, e você tem uma das melhores marcas, uma das marcas mais vendidas em Portugal, e toda a Europa também vende muito bem. E o que é bacana, uma frigideira, um antiaderente de seis camadas, linha Cooper Plus, você vai encontrar aqui na Design Gallery, e o que é bacana, é perfeito realmente, uma frigideira de extrema qualidade, com cabo e metal, pode levar até o forno, inclusive, mas ele é oco, então não passa a temperatura, pode levar ao forno, por exemplo. Você vai ter aqui também, olha que bacana, com chapa em fundo, de aço inox magnético, vai para todos os fogões, inclusive fogão a indução, e você vai encontrar vários modelos, várias linhas, com 24 centímetros, por exemplo, R$ 139,90, uma das melhores linhas de frigideiras fabricadas na Europa, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Também para você fazer pipoca, olha que bacana, é uma linha de silicone, você coloca o milho natural, então você vai fazendo micro-ondas, mas com milho natural, depois vira o potinho para você utilizar com toda a facilidade, em silicone, R$ 39,90. Pote, são vários modelos de pote que você vai encontrar, linha Connect, são várias linhas, várias composições, esse que com quatro, por exemplo, R$ 9,90, se quiser os maiores, R$ 19,90, os conjuntos de potes, que ficam um dentro do outro, que é bacana, você coloca as tampinhas em tudo juntinho, economiza espaço, é muito mais inteligente, muito mais prático, cada um com uma cor, é muito mais prático, muito mais fácil, os potes da Connect, a partir de R$ 9,90, o conjunto com quatro potes, por exemplo, de extrema qualidade. Aqui também para você utilizar, para fazer as panquecas, fazer os omeletes, fazer o ovo mexido, por exemplo, fazer os ovos fritos também, você pode fazer com toda a facilidade na sua frigideira, R$ 19,90, tem formato de coração, tem vários formatos, formato de flor, formato redondo também, são várias linhas, R$ 19,90. Um outro lançamento que chegou aqui na loja, a espátula para ovo, no formato de ovo, também você vai encontrar, a R$ 9,90. E aqui também, olha que bacana, para você fazer a batata recheada, você pode colocar até quatro batatas, é muito rápido, em até quatro minutos você faz no micro-ondas, as batatas recheadas, R$ 39,90. Guarda-chuva invertido, uma peça muito inteligente, muito bacana, para você entrar e sair do carro, é muito mais fácil, você coloca ao lado do banco do carro, não molha o banco do carro também, fica em pé sozinho, tem uma alça especial também, você pode até usar usando o celular, que é muito mais prático, e a novidade, R$ 69,90, mas a novidade, olha que bacana, a linha Romero Brito, nós conseguimos guarda-chuva invertido, na linha licenciada Romero Brito, o que é bacana, R$ 69,90 também, linha licenciada Romero Brito, guarda-chuva invertido, está um grande sucesso, claro, acaba muito rápido. E outro modelo, linha Lamborghini, linha licenciada Lamborghini, dos carros esporte italianos Lamborghini, você vai encontrar aqui na Design Garage, também R$ 69,90, guarda-chuva invertido, Romero Brito, Lamborghini, ou a linha tradicional, R$ 69,90. Centro de mesa, linha Capadosta, você vai encontrar aqui na Design Garage, uma peça lindíssima, fabricada como era feito há muitos séculos, em Istambul, na Turquia, a R$ 99,90. A maior variedade de faqueiro, você vai encontrar aqui na Design Garage, tanto da Montina, a linha Hércules, linha Wolf, aliás, linha completíssima, a Wolf você vai encontrar, inclusive essa aqui, que é o melhor preço do Brasil, linha Wolf pisa na caixa de presente, com 30 peças, 10 parcelas de R$ 19,00, faqueiro Wolf, aqui na Design Gallery. E para terminar, uma promoção muito especial, um faqueiro com 24 peças, 24 talheres, mas muito inteligente, a embalagem é a jarra de vidro, porta de geladeira, e o conjunto todo, R$ 39,90, a jarra de vidro, porta de geladeira, mais os 24 talheres. E também a linha Oster, completíssima linha Oster, você vai encontrar as batedeiras da Oster, que são incríveis, alta potência, alta durabilidade, liquidificador Oster, você vai encontrar vários, na maior variedade de baixada Santista em Oster, mas com menor preço, você vai encontrar aqui na Design Gallery, você vai encontrar, inclusive a linha Classic, 600 watts de potência, linha tradicional da Oster, extrema qualidade, extrema resistência, você vai encontrar, 10 parcelas de R$ 39,90. E a linha Delight, é realmente incrível, é a linha mais moderna da Oster, são seis velocidades, o copo é em vidro, como todos os copos de vidro, dos liquidadores do Oster, são em vidro, boro silicato, extrema resistência, choque térmico também, as lâminas são Ice Crushing, uma lâmina especial, que corta tudo realmente, desenvolvida pela Oster, em aço inox, Ice Crushing, que é fantástica, sistema All Metal Drive, é metal com metal, a jarra do Delight, vai à mesa, que é muito bacana, tem uma tampa muito especial, vai à geladeira também, foi um formato muito anatômico, muito bacana, 10 parcelas de R$ 39,90, liquidador Oster, Delight, aqui na Design Gallery. E também a cafeteira Oster, extrema qualidade, extremamente eficiente, 10 parcelas de R$ 29,90. Estamos olhando aqui na Vem Vinda, Marechal Deodoro, número 98, coração do Gonzaga, com muitas vagas, eu sou a vindo para você, também na Rua Azevedo Sodré, número 3, próximo ao Conselheiro Neves, você vai jogar para o seu carro, com toda facilidade, você pode ver esse vídeo, os vídeos anteriores, no YouTube, vai você colocar a vitrine, Design Gallery, lista de casamento, chabar, chá de cozinha, até 10% da lista, revertido para os noivos, em produtos, muita novidade, muito lançamento, todos os dias, as melhores marcas, os menores preços, Design Gallery. Música 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 Música